Nós sofremos um assédio fortíssimo, o TSE, por parte do general Paulo Sérgio. Todo dia ele escrevia uma carta ao ministro Fachin, inventando uma historieta sobre as urnas eletrônicas. Aquilo só se encerrou quando o ministro Alexandre disse, passou, acabou. Veja, um ministro da defesa militar, eu estive no governo Fernando Henrique, e a nossa concepção era que o ministério da defesa deveria ser ocupado sempre por um civil. Infelizmente não escrevemos isso no texto. Seria um bom trabalho no Congresso fazer uma emenda rápida para dizer isso. Quem vai chefiar o ministério da defesa só civil, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. É o óbvio, até nós poderíamos interpretar. Obrigado. Obrigado.